Olá, tudo bem? Eu me chamo Estéia, eu sou de Nova Serrana e estou internada aqui na Santa Casa de BH fazendo tratamento de leucemia. E queria pedir a vocês para me ajudar e que estou precisando de transplante de medula óssea. E queria pedir a sua ajuda, porque doar não dói e não arranca pedaço, apenas vai me ajudar e pode salvar vidas. Muito obrigada e a sua ajuda pode fazer uma grande diferença na minha vida. Beijão, tchau!